E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas das estátuas mais engraçadas e bizarras que vão te surpreender muito. Olhem só essas estátuas, eu acho que a mulher está procurando algo que caiu no chão. Mas dá pra entender muitas outras coisas, isso vai depender da mente de cada um. E olhem só, teve um gênio que conseguiu construir uma estátua de cabeça para baixo. Eu só não sei como ela consegue ficar equilibrada assim. O artista que fez essa é muito criativo, um cachorro e um coelho estão montados em um burro, para onde será que eles estão indo? E essas são estátuas muito mal educadas, elas estão mijando numa fonte. E agora um jacaré está saindo do esgoto e está puxando um menino com cabeça de saco de dinheiro. Esse menino deve valer muito. E agora as estátuas que não param de soltar leite. Dessa estátua eu gostei, dependendo do ângulo que você olhar parece que ela está caindo. E essa é a estátua de um homem que foi pai de quadrigêmeos, mas na realidade ele não queria ser pai de nenhum. Eu não sei qual é o animal dessa estátua, só sei que ele é muito safadão. O artista que fez essa escultura devia estar muito revoltado com a cidade e queria mandar um recado para os moradores dali. Essas torres são muito legais, elas tem estátuas de bebês presas nas paredes, que dão a impressão de que eles estão escalando as paredes. E olhem que louco essas estátuas, que parecem estar saindo do chão. E esse foi o vídeo, se tiver gostado não se esqueça de deixar seu like. E também não se esqueça de se inscrever para ficar atento aos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho